Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Elidio Alvieira, sou importador profissional há mais de 6 anos. E para você não perder nenhum conteúdo de importação, se inscreva no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais. E nesse vídeo eu vou ensinar a você a importar qualquer produto dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos com o conteúdo, nós precisamos entender o processo. Como é que funciona o processo da importação dos Estados Unidos? Nós estamos aqui no Brasil, tem os sites americanos. A maioria desses sites americanos, eles não entregam aqui para o Brasil. Então o que nós precisamos para fazer? Digamos aqui, aqui está a empresa e aqui está você. Nós precisamos de algo para fazer essa triangulação, que é essa intermediação da entrega. Então nós precisamos aqui ter um intermediador, que é um endereço americano, para fazer a logística. Você compra aqui no site, no site ele vai entregar no seu endereço americano, do seu endereço americano ele vai entregar na sua casa. Mas calma, eu não estou dizendo para você que você tem que ter algum conhecido, um familiar morando nos Estados Unidos. Fique nesse vídeo até o final que eu vou te apresentar uma empresa com sede nos Estados Unidos, que ela irá te fornecer o seu endereço americano para você receber as suas mercadorias. E qual que é a vantagem disso? É que essa empresa, ela pode receber a sua mercadoria, o custo do frete vai ficar bem mais barato do que você enviar direto de alguns sites que enviam para o Brasil, porque não são todos que enviam para o Brasil. Então o custo do seu frete sai mais barato. Por quê? Porque aqui nesse frete seu que você fez uma compra, você pode juntar mais mercadorias e enviar para cá. Você vai pagar o valor de um frete trazendo várias outras mercadorias. E tem outro detalhe ainda primordial. Essa empresa, ela pode também testar os seus produtos. Tá, você tem medo de comprar lá nos Estados Unidos e se a mercadoria é boa, se a mercadoria vai chegar em perfeito estado, essa empresa também pode testar as suas mercadorias. Mas chega de enrolação, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática como você importar qualquer produto dos Estados Unidos. Bora lá? Bom, estamos aqui na tela do PC. O primeiro site que eu quero mostrar para vocês antes de nós fazermos importação é o site da US Closer. É uma empresa com sede nos Estados Unidos. Ela fornece esse serviço de redirecionamento. O que é o redirecionamento? Eles vão fornecer o endereço deles, vão receber a sua mercadoria. A US Closer é uma empresa que eu estou te apresentando, mas tem outras empresas dentro do meu treinamento avançado. Eu te mostro outras empresas, até mesmo empresas um pouco mais em contas. Mas isso não desqualifica trabalho de ninguém. Quando você se cadastra na US Closer, olha aqui, para a tela do computador já, vem já um endereço americano. Esse número de suíte é a identificação para os seus produtos chegarem e você vai ter um número de suíte. Digamos aí, um exemplo fictício. Uma caixa com esse número de suíte, lá você pode montar e colocar vários produtos, até você montar uma caixa que vai dar um valor bacana para você enviar para o Brasil. Então é um cadastro simples. Você entra, cadastra com seu e-mail, CPF, seu número de celular e automaticamente vai te dar essas informações aqui que você está vendo na tela. Vamos pesquisar aí, por exemplo, uma determinada mercadoria. Vamos colocar iPhone 11. Aqui está iPhone 11, só que é cabo. Olha aí, cabos de 5 dólares. Mas não é o nosso interesse agora. Vamos aqui nessa opção aqui, que é os iPhone 11. Nesse site aqui, você pode escolher qualquer mercadoria. Eu estou te mostrando exemplos de iPhone, mas você pode comprar aí, por exemplo, roupas. Roupas. Vamos pesquisar aqui roupas femininas ou roupas masculinas. Tem aqui também essas opções de roupas importadas. Sempre é um conselho que eu falo sempre para os meus alunos, é pesquisar valores. Isso aí você encontra valores bem mais abaixo do mercado. Aqui nós não afunilamos o processo, mas olha aí, os valores estão assim, razoáveis. Mas aqui nós podemos afunilar um pouco o processo. Olha, eu cliquei ali até abaixo de 8 dólares. Aí apareceu as opções de roupas até abaixo de 8 dólares. Aí eu posso fazer uma pesquisa detalhada. Por exemplo, eu posso comprar roupa Aeropostale. Eu posso comprar roupas Lacoste. Isso depende de você. Você pode comprar também tênis. O que você imaginar, esse site aqui tem quase tudo para você comprar lá nos Estados Unidos. Mas esse aqui é um dos sites que nós trabalhamos com importação. No meu treinamento avançado, eu te mostro vários e vários outros sites. Aqui você entendeu, você entra aqui, vai fazer o cadastramento. Quando você se cadastrar nesse site aqui, no eBay, você vai colocar o seu endereço americano. Que é esse que a US Closer te ofereceu. Então aí você vai receber a sua mercadoria na US Closer. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui na US Closer. O seu produto vai chegar aqui no painel da US Closer. Você vem aqui em estoque. É uma conta simples que eu não faço movimentação. Eu utilizo outro redirecionador para fazer as minhas importações. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu faço importações em grande escala. Quem já me conhece, já sabe que eu trabalho com importação há muito tempo. E através da importação, eu já realizei muitos, mas muitos dos meus sonhos. Aos meus 31 anos de idade, ter patrimônios superiores a 1 milhão de reais. E tudo isso eu devo ao processo da importação dos Estados Unidos. Aonde você compra mercadorias de 50% até 70% mais barato do que no valor do Brasil. Mercadorias de marcas famosas. Mercadorias que não dá trabalho para você vender. E através disso, já realizei muitos dos meus sonhos. Aos meus 31 anos de idade. Aonde eu nem imaginava ter tudo que tenho. Sendo que eu vim de família humilde. Não tenho grandes estudos. E por isso, eu sou extremamente grato ao processo da importação. Então deu para você entender o processo. A West Closer é o redirecionamento desse triângulo para você comprar lá nos Estados Unidos. Aqui está o site. Aqui está o seu redirecionador. O seu redirecionador vai entregar para você aqui no Brasil. Beleza? Mas vamos deixar de papo. Vamos fazer uma importação para você ver como é o processo. Eu separei um produto aqui no qual eu vou fazer a compra, vou fazer a importação dele e vou mandar entregar lá no meu endereço da West Closer. Vamos aqui nessa outra aba. Esse produto aqui é um microfone profissional para me fazer as lives. As lives aqui do YouTube mesmo. E para você que não sabe, eu faço live todas as terças-feiras aqui no meu canal do YouTube. Por isso que eu falo para você se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo de importação. Beleza? Mas voltamos aqui. Esse produto aqui, ele está no valor de R$26,64. Mais ou menos na cotação do dólar hoje que eu estou gravando esse vídeo. Vai ficar mais ou menos em R$150. Eu fui pesquisar esse produto aqui no mercado brasileiro. Ele está quase R$500. E se você encontra ele a R$470, R$485. Então, eu vi que não compensa. Então, eu vou fazer uma importação. Aqui no site, eu já estou logado na minha conta do EBI. Já está cadastrado o meu endereço. Está aqui o meu nome. Então, aqui eu vou fazer a compra. Aqui eu posso fazer uma compra ou adicionar ele no carrinho. Por que adicionar no carrinho? Porque eu posso fazer outra compra de outros produtos. E mandar entregar tudo no meu endereço americano. Mas aqui hoje não é a intenção. A intenção é simplesmente mostrar para vocês o processo da importação. Mas você quer uma dica antes de nós fazer essa importação? Não estou encorajando ninguém a comprar produto aí. Porque o EBI é bastante criterioso com as contas criadas lá. Até mesmo por contas falsas, contas fakes. E o processo, se você não seguir o passo a passo correto da importação, você pode bloquear a sua conta, perder o seu dinheiro. Então, isso aí eu não estou encorajando ninguém a fazer o processo. Tem que seguir o passo a passo da importação de forma correta. Se você quer aprender a importar produto dos Estados Unidos com total segurança para você não perder dinheiro e saber seguir o passo a passo correto, para você economizar, comprar certo, escolher os bons fornecedores. Eu tenho um treinamento avançado e onde eu te passo todos os passo a passos da importação para você não perder dinheiro. Por isso que eu falo, não estou encorajando ninguém. Porque há seis anos atrás, eu comecei no processo da importação e perdi muita, mas muita grana. Nas descrições desse vídeo, logo mais abaixo, está todas as informações. Se você quiser me chamar na minha rede social, lá no Instagram, fique à vontade, tá? Então, vamos voltar aqui para fazer a nossa compra. Eu vou clicar aqui, ó. Boi Now. Então, esse produto aqui, ele está me dando dois anos de proteção, tá? Não me interessa, tá? Você pode clicar aqui, No Thanks, e vai prosseguir para a próxima página de pagamento já. Pronto. Ele me redirecionou para a página de pagamento, tá? Os meios de pagamento, aí você escolhe. Se você quer cartão de crédito, se você vai pagar com conta Paypal. Na minha opção aqui, é opção Paypal, tá? Eu vou clicar aqui em Paypal. Abriu um pop-up e não está mostrando aí para você as informações por questão de segurança. Eu vou fazer o login, beleza? Me redirecionou para a página de pagamento. Na página de pagamento do Paypal, eu confirmei o cartão que será debitado, tá? Então, aqui agora já está selecionado o meio de pagamento. Eu vou clicar em Confirmar. Pronto. Nosso produto já está a compro, já está pago. Agora, o que eu devo fazer? Simplesmente aguardar ele chegar lá no S-Close. Assim que ele chegar na S-Close, eu posso juntar mais produtos. Se não, eu já posso enviar ele aqui para o meu endereço do Brasil. E aí, gostou do nosso vídeo fazendo uma importação? Mas não se apegue tanto a somente nesse processo que eu mostrei para você. Isso aí é o que eu falo sempre. É um cubo de gelo do iceberg que é a importação. Aqui eu não te mostrei como você aplicar métodos avançados para a sua importação chegar. Nessa importação aqui, ainda tem que fazer a temida declaração alfandegalha. Mas isso é outro vídeo. Então, deixo a dica para você. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. E se quer ingressar e quer aprender a importar produto dos Estados Unidos de forma profissional, viver disso como eu vivo, realizando grandes sonhos da sua vida, fique atento nas minhas redes sociais para quando irá abrir novamente o treinamento para o manual da importação. E aí E aí E aí E aí E aí